Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arrascar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar